O time de Bragança Paulista continua de bem com o torcedor e principalmente com a parte de cima da tabela do Campeonato Paulista deste ano. Vem de resultados positivos e de jogos com muitos gols. Só nas duas últimas rodadas, o time de Maurício Barbieri balançou as redes cinco vezes. Contra o Água Santa foram dois gols dentro de casa e contra o Novo Horizontino, três gols fora de casa. Consegui marcar um bom número de gols, consegui ter uma defesa consistente. Eu acho que isso é em função, como eu disse anteriormente, do compromisso da determinação de todos. A gente começa o ataque já com a primeira saída do Cleiton e a ideia é que todos participem até a jogada final. E da mesma maneira, defendendo, a defesa começa lá na frente, seja com o Ítalo ou com o Alejandro. E todos participando e colaborando para que a gente seja sempre forte coletivamente. E o coletivo que vem mantendo o time na primeira posição do Grupo D. Com 16 pontos, o Massa Bruta está com sete de vantagem para o segundo colocado, que hoje é o Santos. E uma larga vantagem para a Macaca Campineira e o time do ABC Paulista, ambos com nove pontos. Faltando quatro rodadas para terminar a primeira fase do Campeonato Paulista deste ano, A meta agora é manter a liderança do Grupo D, para que nas quartas de final, o Bragantino possa enfrentar o seu adversário no Nabichedid em casa. E este pode ser o Santos, a Ponte ou até mesmo o Santo André. Pela vantagem que a gente conseguiu abrir, a gente tem tranquilidade agora, nas próximas semanas. É um momento raro que a gente vai ter na temporada, de ter as semanas abertas. Então a gente consegue, além de recuperar os jogadores, trabalhar algumas questões que a gente precisa desenvolver melhor. E sempre com vitórias, tendo uma margem boa ali na frente, a gente consegue ter um pouquinho mais de tranquilidade. Não adianta as pessoas imaginarem que em uma semana a gente vai mudar um milhão de coisas. Mas a gente consegue ajustar alguns detalhes e isso é importante para que a equipe continue crescendo e seja cada vez mais forte. Mas a gente consegue, além de recuperar os jogadores, a gente vai ter um milhão de coisas.